Na casa da Renata, tempo de férias também é momento de relaxar um pouco com as regras da casa, como por exemplo a hora de ir dormir. Por aqui o Ben de 4 anos e o Dan de 2 anos tem o hábito do soninho da tarde, já que só vão para a escola pela manhã. Vão acordar todo dia 6h30, tomar café, ir para a escola, voltar para casa, almoçar, para dar sequência nas atividades extras. Mesmo sem aulas por enquanto, a mãe faz questão de manter uma rotina saudável, tática que em breve vai ajudar muito na hora de levar os filhos para a escola. Primeiro conversar, eles não tem muita noção de tempo, mas vai começar a escola, então a gente tem que organizar as coisas e vocês vão acordar mais cedo, e aí já puxei mais para cedo o horário de dormir, a sonequinha da tarde para acordar bem, porque meninos sem dormir, meu Deus, é um caos. Para ajudar nessa readaptação, entre as dicas está desacelerar no fim do dia, opte por fazer refeições leves na hora do jantar e também evite o uso de telas pelo menos duas horas antes de ir se deitar, de colocar as crianças para dormir. Opte também por ambientes mais escurinhos, sem barulhos e uma outra observação muito importante que a Renata já coloca em prática aqui na casa dela, é se possível deixar tudo pronto na véspera, como mochilas, lancheiras, uniformes, o café da manhã, e assim você evita correria e estresse desnecessários. A médica cardiologista pediatra explica que quanto antes a família toda se preparar para a nova rotina de acordar cedo, melhor. A adaptação de cada um pode levar um tempo diferente, mas em média são 15 dias para o nosso corpo se readaptar às mudanças. Pensando nesse intervalo aí de 15 dias, o ideal seria que a gente começasse a transição 15 dias antes do começo das aulas. Como quando isso não é possível, a gente começa o tempo que dá, mas já sabendo que após o começo das aulas nós vamos ter um período mais lento. E muitas vezes as próprias escolas sabem disso. Então as atividades do primeiro dia, da primeira semana, são atividades de retorno ao ritmo, de engajamento, e aí depois é que começa de fato para valer. Acordar com tempo para tomar café da manhã e um bom banho para despertar também ajuda muito. E a médica alerta ainda para os impactos negativos no aprendizado quando a criança não tem uma boa noite de sono. O sono de qualidade ou ruim, ele é um fator que prejudica a concentração e consequentemente a capacidade de aprendizado e memorização. Mas tem impacto físico, na saúde física, o sistema imunológico da gente, ele funciona melhor, para que a gente fortaleça o sistema imunológico, a gente precisa de alimentação saudável e de sono de qualidade.